Estados e o Distrito Federal podem solicitar ao governo ações extras para o enfrentamento à pandemia. Entre os pedidos que podem ser feitos estão apoio logístico, recursos humanos e materiais. O auxílio será prestado às unidades da Federação que solicitarem essa ajuda em caso de esgotamento de suas capacidades. Dentre as medidas que poderão ser solicitadas estão a disponibilização de recursos humanos, o fornecimento de materiais de apoio logístico e assessoramento técnico. O apoio será concedido pelo governo sem a interrupção das ações desenvolvidas pelo Ministério da Saúde que estão em curso. O trabalho será articulado pelo Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19, criado pelo presidente Jair Bolsonaro em março do ano passado. Dessa forma, o governo federal poderá propiciar soluções customizadas para dar maior eficácia ao apoio aos estados e ao Distrito Federal. Essa resolução propicia inúmeros benefícios para a população, como incremento nas soluções de enfrentamento e rapidez nas respostas para situações específicas. O comitê já coordenou milhares de ações com o objetivo de mitigar os efeitos da Covid-19, como, por exemplo, o auxílio prestado ao estado do Amazonas, com a melhoria do tráfego na BR-319 e os mais de 130 voos realizados pela Força Aérea para o transporte de oxigênio.